A mais nova rota turística dos queijos fica a 80 quilômetros da capital Vitória e faz parte do calendário turístico do estado. Vamos passar por cinco queijarias que carregam sabores únicos e tradição familiar em cada produto. A primeira parada da rota é nessa casinha bem simpática aqui, onde fica a queijaria Giacomin, que existe há 24 anos. E logo aqui na porta tem um sino, vou tocar para ser atendido. O atendimento aqui já é bem diferenciado, como a gente pode ver, né? E aí, gente, tudo bem? Tudo bom? Prazer. Bom dia, seja bem-vindo. O negócio iniciou há 22 anos com o patriarca da família. Hoje, quem assume o negócio é a filha Gabriela. Quando foi em 2020, na pandemia, a gente assumiu a queijaria e aí começou todo o processo de transformação, corremos atrás de toda a legalização também e também diversificamos a produção, porque antes ele fabricava quatro tipos de queijo e agora a gente está com mais de 30 tipos de queijos e queijos premiados também. Essa casinha aqui foi a primeira do bairro, da década de 50, mais ou menos, e a gente manteve o estilo dela. Como a gente é descendente de imigrante italiano, a gente preservou a característica também de uma casinha de vó. A gente fez toda essa característica e aí a gente pensou da melhor forma para a gente poder receber os turistas e os visitantes. O local atende como queijaria, adega e cafeteria e reserva um jardim aconchegante. A queijo Jacomim hoje tem uma adega, também com os vinhos regionais, mas também os vinhos importados e a parte da cafeteria também, fora dos nossos queijos que são o carro-chefe. Alguns queijos do empreendimento foram premiados em competições nacionais e internacionais. Com as medalhas e o amadurecimento da empresa, surgiram novos produtos e novas oportunidades de negócio. Nossos queijos, a maioria deles e os premiados são todos autorais. A gente quer dizer que a receita é exclusiva nossa. Então esses queijos você vai encontrar só na queijo Jacomim, porque a fórmula está guardada, mas o queijo está exposto para a venda, para a degustação e ter essas experiências. Um deles, a gente já vai falar nele, que é o grande campeão. Hoje é um queijo muito conhecido, que se chama Montenegro. Um queijo que a gente batizou de Montenegro por um ponto turístico da cidade de Joneiva. E é um queijo que foi premiado no concurso internacional, que foi em primeiro, medalha de ouro. E agora, em abril, recentemente, a gente foi medalha de ouro também no Mundial de Queijos no Brasil. E a gente vai conhecer agora o queijo do trevo. E por aqui, cerca de 150 quilos de massa são produzidas por dia. Com essa quantidade de massa produzida aqui, dá para imaginar a variedade de queijos artesanais produzidos. São mais de 10 tipos e todos eles já estão expostos aqui. Agora eu quero saber de vocês o que a gente tem de diferencial, qual é o carro-chefe, né? Que o cliente não pode sair daqui sem. Pois é, o carro-chefe são os cabacinhas para churrasco, que é um queijo diferenciado nosso aqui, que ele não cai no espeto. Tem dele tradicional, tem dele defumado, com ervas finas, com goiabada, com bacon. Depois temos também o queijo comum, o tradicional. Temos o provolone, que é o defumado. Temos o queijo palmitinho, que ele sai muito também. Queijo coalho, que também é para churrasco, tem uma saída muito boa. E a gente vê algumas coisas diferentes aqui também. Por exemplo, esse que tem bacon, esse com salaminho. Esse outro aqui que tem um pouco de cada um para experimentar. É, esse aqui são os quarteto, no caso, né? Ele tem quatro sabores, né? Ele é com ervas finas, defumado, tradicional e no vinho. Com a presença da queijaria na rota, o comércio alavancou em vendas. Isso é muito bom para a gente, no geral, porque alavanca até o turismo de Joneva e tudo mais. O pessoal vem de Vitória, Colatina, Linhares. E isso é muito importante para a gente. Espero que continue eternamente essa roda. Além dos queijos, a loja comercializa uma variedade de cachaças, massas frescas, salaminhos e vários outros produtos artesanais. Tudo isso de fabricantes capixabas. Agora vamos seguir a estrada, porque ainda temos algumas queijarias para conhecer. Chegando aqui na Vila Veneto, a gente já observa um ambiente diferente. Isso porque, além da experiência gastronômica, o cliente também tem um contato mais próximo com a natureza. Roberto, essa foi uma preocupação quando vocês abriram a queijaria? Sim, sempre a gente teve essa preocupação, porque a proposta não é só entregar os queijos e os sabores dos queijos. É contextualizar esse ambiente ligado às árvores, ligado aos pássaros, ligado à vida rural. O local funciona como uma queijaria e bistrô. O cardápio vai de queijos tradicionais aos queijos finos. O nosso diferencial é só a linha dos queijos finos, né? Que é uma linha de queijos maturados, que são queijos com sabores diferentes, né? São queijos que são muito usados nas harmonizações, com bebidas, são usados na alta gastronomia. A gente tem um portfólio de aproximadamente uns sete queijos finos, né? Todos muito bons, mas são queijos que é difícil até você falar qual é o melhor, né? Ao lado do movimento da BR, o negócio funciona como um refúgio, com tranquilidade e um cardápio recheado de produtos fresquinhos. Outra queijaria que também compõe a rota já tem quase 28 anos de muita tradição, a da família Bergantino. E a gente oferta o melhor que a gente faz, que é fazer uns queijos de qualidade, uns queijos únicos e uns queijos que as pessoas provam e voltam para comprar de novo. No início a gente começou fazendo só o provolone, o palmitinho e a cabacinha, no início. Aí depois nós estamos criando novos tipos. O queijo mais procurado na loja é o tipo montanhês, de massa cozida e com muito sabor. Nós criamos esse queijo a pedido de um cliente lá de Baunilha, a gente entregava queijo para ele, pediu para fazer o queijo. Eu fiz um queijo, mandei para ele, ele experimentou, testou e vou botar o nome dele de montanhês. Então nasceu de um desafio que o cliente lançou para vocês. Olha que legal. E aí nós ficamos exclusivamente fazendo para ele, mas isso não aguentou. Isso começou a rodar e hoje é o nosso carro-chefe, é o queijo que a gente mais vende. Então o que antes era bem tradicional, vocês transformaram com novidades ao longo do tempo. Então esse ano lançamos um outro, esse ano comemorando os 30 anos da queijaria. Lançamos um queijo, maturação de 60 dias, que a gente fez homenagem à minha mãe, ela que começou aqui na loja atendendo. Então ficou um queijo colonial Valmaria. E olha só, passeando entre as prateleiras eu encontrei um cliente que diz ser o cliente mais antigo. É isso mesmo, Drinho? É isso mesmo aqui, a prova está aqui, pegando um produto fresquinho na mão da NET, amiga de longa data. E o que a gente tem aqui dentro? Provolone, ótima escolha. Provolone. E olha só, a gente está aqui em João Neiva, mas esse queijo não vai ficar aqui não, ele tem um caminho pela frente, né? Ah, ele vai para São Gabriel. Esses daqui vão para São Gabriel, já tem a família lá esperando. A última parada aqui da Rota dos Queijos fica em Cavalinhos, é a Queijaria Del Caro. Por aqui, a história começou em 1920. Desde a minha avó, que a gente já fazia requeijão, aí depois meu pai começou a comprar uma terrinha e foi fazendo o queijinho. E aí com isso, a gente sustenta esses queijos até hoje. E qual que é o carro-chefe aqui da queijaria? Ó, o carro-chefe e a cabacinha de goiabada. Vamos comer. O carro-chefe aqui da Del Caro. Helda, o queijo com goiabada é uma mistura que não tem erro, né? Não tem, não tem. É o Romeu e Julieta, né? E depois os outros queijos, que a gente tem uma variedade muito grande de queijo. Quais são esses outros que a gente pode falar aqui? Os outros a gente pode falar que é o rocambole de tomate, de damasco. Aí depois tem o queijo tipo um parmesão, que eu vendo bastante, para quem gosta de um bom vinho, né? E tem uma trança que é famosa porque é uma variedade grande de temperos e as pessoas gostam. Estar aqui é como mergulhar em um livro de histórias, recheado de boas lembranças e um gostinho especial de queijo. A Helda que administra a loja. Ela faz parte da quarta geração que assume os negócios da família. Meu avô comprou em 1920 essa loja. Aí foi passando de ex-avô, de avô para pai. E aí estou aí, estamos nós agora, né? Aqui nessa loja aqui. E aí ela ficou fechada um tempo. No caso, aí a gente falou, não, por que não abrir a loja novamente, né? Aí a gente deu uma restaurada e nós estamos aqui. Acho que tem uns sete anos que a gente está aqui nessa loja. Para você que acompanhou e, assim como eu, se deliciou com essa jornada pela Rota dos Queijos, não deixe de vir conferir e, é claro, degustar esses produtos. Tenho certeza que você também vai se apaixonar por essa riqueza caprichada. Hoje a Rota dos Queijos atrai muitos turistas. Aqui em nossa loja mesmo nós recebemos clientes, turistas de vários estados do Brasil e também fora do Brasil. Agora com a Rota do Queijo, graças a Deus a gente, tipo assim, evoluiu bastante. Nós estamos, assim, super empolgados, né? E cada vez tentando fazer o melhor. Ficamos mais visíveis, fomos mais divulgados, né, Matheus? Então, isso aí, com certeza, a loja, onde a gente vai, todo mundo conhece Rota dos Queijos de Joneiro.